E aí galera, tudo certo? Você está no Mundo Gigatônico e hoje galera eu tenho uma notícia que ela é simplesmente muito estranha. Eu imagino que talvez vocês já tenham visto alguma coisa nesse sentido e tem a ver com a rede social vizinha, com algo que está acontecendo lá que é simplesmente estranho, vamos dizer dessa forma. E é uma coisa que, vou falar para vocês, não é nem uma notícia, é uma constatação que eu acho que muitos de vocês já devem ter constatado isso. Vocês já devem ter visto, inclusive os comentários aí estão abertos para a gente discutir isso daí. O que acontece galera? O Facebook, o que está acontecendo com o Facebook? O Facebook ultimamente está um caos, só que o Facebook de uma forma geral hoje em dia, eu imagino que seja a rede social que tem mais pessoas com mais idade, tipo pessoas com idade mais avançada, tipo 40 para cima. Eu acho que dessa faixa etária deve ser a rede social que tem mais pessoas, imagino eu. Não que é a rede social que está mais envelhecida, vamos falar dessa forma, mas é uma das redes sociais que tem mais idosos também. Imagino eu, tá galera? Imagino eu, estou fazendo isso aqui no chutômetro, porque é o que eu vejo da rede social. Tipo, muitas pessoas ali que às vezes até estão aposentados e não tem muito o que fazer, ficam lá passando coisas no Facebook, vendo o Facebook, as coisas interessantes. E as pessoas que têm mais idade, galera, são pessoas que são mais suscetíveis a acreditar em coisas que tem na internet, porque elas não se mantêm tão informadas sobre as coisas que acontecem no mundo, e elas não precisam mais também. Então, elas são mais suscetíveis, coisas que acontecem na internet acabam atingindo mais, e não todo mundo, né galera? Tem muita gente que é esperta pra caramba, que sabe tudo o que acontece, mas tem uma multidão de pessoas que não acompanham o mundo. E aí, agora, né galera, tem uma combinação que é o seguinte, a gente tem as inteligências artificiais, que eu imagino que vocês estão acompanhando, as IASAs que estão avançando pra caramba. Eu confesso pra vocês que essas inteligências artificiais estão avançando de um jeito que, meu Deus do céu, tá gerando imagens ultra realistas, se bem que as imagens que a gente vai abordar, que elas não são muito realistas, mas enfim. E o que acontece? O pessoal mais idoso, né, eles gostam lá de comentar imagens, né, tipo, algumas imagens assim, que tem a ver com religião, às vezes imagens, tipo, de pessoas. Na verdade, eles têm mais empatia, eu acho que dá pra falar dessa forma, né? E eles têm também muito tempo livre pra ficar compartilhando coisas. E aí, o que acontece? O pessoal tá criando imagens usando inteligência artificial, né, tipo, com pessoas mais pobres e mais humildes fazendo obras de arte com reciclagem, né? E aí, eles usam legendas, umas daquelas legendas, tipo assim, ah, se fosse não sei o que lá, ninguém ia compartilhar. Pô, ninguém quer me compartilhar e tal. Umas negócios apelando pra emoção e tal. Ah, porque imagens desse jeito, elas nunca viralizam, não sei o que lá, alguma coisa desse jeito, né? E as imagens, tá, galera? Pegam muito engajamento. Coisas que beiram, assim, um negócio absurdo. Coisa tipo 100 mil likes. Eu já vi imagem com mais de 300 mil likes e reações, mano. É um negócio simplesmente absurdo. E um monte de comentário. E eu acho isso um negócio surreal, mano. Um negócio, assim, que, mano, beira o absurdo do surreal. E aí, você pensa assim, pô, mas devem ser imagens muito convincentes, né? Devem ser imagens que você olha, assim, você fala, nossa, isso convence bastante, né? E é aqui o lado mais surpreendente disso, galera. Elas não são imagens convincentes. Na verdade, tem imagens que tem muitos erros, cara. Imagens em que você vê de longe que tem alguma coisa errada. Mesmo que você não entenda nada de inteligência artificial, dá pra você ver que tem alguma coisa errada, que não faz sentido. Algumas imagens, até você meio que, tipo, eu entendo até, tipo, eles acabarem acreditando que aquilo é real. Mas tem algumas imagens que é muito óbvio que tem alguma coisa errada, sabe? Eu vou passar algumas aqui pra vocês verem do que que eu tô falando, tá? Olha essa imagem aqui, essa primeira, né? Isso aqui você vê que é uma senhorinha, né? Tipo, ela criou meio que uma obra ali de um cervo, acho que é, de melancia e tal, né? Tipo, ah, uma senhorinha muito pobre, né? Que fez ali uma obra e tal. E aí você imagina, pô, você tá vendo que tem um monte de coisa errada aí que não bate na imagem, né? Tem uma mão ali que tá no lugar errado, né? Que aí acabou cometendo erro, né? E aí você pensa, pô, dá pra ver que isso aí tá errado, que não sei o que lá. 132 mil reações no Facebook e mais de 12 mil comentários e um monte de compartilhamento. Ali tá dizendo que é 4.6 mil compartilhamento. E aí você vai ler os comentários, galera. Tem muita gente defendendo a obra, falando, nossa, que obra de arte, que não sei o que lá, né? Que obra muito bonita e tal, e que não sei o que lá. Só que, né, isso aqui é uma imagem gerada por inteligência artificial, sabe? E as pessoas parecem estarem acreditando. E tem comentários falando, mano, como que as pessoas estão acreditando nisso? Como que as pessoas não estão vendo que essa imagem, ela não é de verdade, sabe? Tipo, como que as pessoas não estão percebendo? E aí tem uma outra também, ó. Essa daqui, ó, é um print só das reações, né? Tipo, falando do talento do garoto e não sei o que lá. Com 218 mil reações, galera. É muita coisa, mano. O negócio tá simplesmente viralizando. E você vê várias imagens nesse sentido, né? Que é tudo gerado por inteligência artificial. De que eles são artistas e não sei o que lá, né? Então, eles estão criando essas imagens. Que é geralmente assim. Alguém muito pobre fazendo uma obra de arte de alguma coisa, né? E coloca no Facebook. Ah, isso aqui infelizmente não viraliza. E acaba viralizando, né? E assim, galera. Eu não sei. Eu sinceramente acho isso um negócio doido. Eu não consigo entender como que as pessoas não veem que tem coisas erradas. Eu sei. Muito provavelmente são pessoas mais velhas que não conseguem perceber que é inteligência artificial. E eu não compreendo isso, sabe? Q&A é uma coisa muito nova. Mas tem muita coisa aí que, mano, tá meio óbvio, sabe? Tipo, mesmo que você não entenda nada de I.A., você percebe que alguma coisa ali não tá muito certa, né? Mas enfim, isso aqui tá viralizando pra caramba. E isso traz um ponto que é o seguinte, né? Se você já tem um olho mais treinado pra perceber o que é I.A., né? Você já percebe o que é I.A. Mas e quando vinha imagens mais convincentes, né? Porque você vê que a maioria delas foi usado criando o criador de imagens lá do Bing mesmo, né? Do Bing Creator, né? O pessoal vai lá no Bing Creator e cria. É um negócio doido, mano. É um negócio doido. Eu simplesmente não faço a menor ideia de como que as pessoas não conseguem perceber. O que vocês acham disso, mano? Tem umas imagens que é um negócio que beira o absurdo. E vou falar uma coisa pra vocês, tá, galera? Não é uma ou outra, não. Tem um monte. Tem uma dezena, se não centenas de milhares dessas imagens aí rodando pelo Facebook. E sempre que eu entro lá, aparece uma pra mim, tipo, com um monte de like e as pessoas comentando sempre a mesma coisa, sabe? As pessoas comentando, nossa, que imagem linda, né? Que trabalho bonito, que legal. E é tudo imagem gerado por I.A. Se vocês quiserem, faz o teste aí, entra lá no Facebook, vai rolando as imagens, provavelmente vai aparecer uma dessas pra vocês, tá? Existe uma grande chance de uma dessas imagens aparecer pra vocês. Se já não apareceu, né? Se você já não viu alguma dessas. E aí você deve estar pensando aí, isso aí tá acontecendo só no Brasil? Será que é só no Brasil? Não, galera. Isso tá acontecendo no mundo inteiro, tá? Essas imagens aí, que é uma coisa fácil de você ver que é criado por I.A., que não é uma coisa verdadeira, tá realmente fazendo sucesso ao redor do mundo, tá? Ao redor do mundo, as pessoas estão criando essas imagens e elas estão pegando muito compartilhamento. E pra vocês terem uma ideia do quanto essas imagens estão pegando muitos comentários, muito like e estão fazendo bastante barulho, teve até uma pessoa que criou uma conta no Twitter pra meio que postar essas imagens, né? Então, eles meio que catalogam essas imagens que estão fazendo muito sucesso no Facebook e vão postando lá, né? E eles até perguntam, como que as pessoas acreditam nisso, né? E tem muitas imagens, assim, que tem umas que é um negócio muito absurdo, tá ligado? Tipo, muito, muito absurdo. Imagens com muitos erros e com muitos likes. Muitas imagens com muitos likes. Tipo assim, de novo, tá galera? Eu não tô falando de, tipo, 10 mil likes, não. É coisa de... das centenas de milhares de likes, mano, né? Uma coisa absurda. Imagens de todas as formas que vocês imaginarem, tá? De tudo tipo. O mundo é um negócio muito doido, né, mano? Muito doido. Tem imagens, inclusive, que vem até com texto, assim, tá ligado? Tipo, com uma historinha contando e tal. Nossa, olha como ele construiu, né? Ou tem um garoto, assim, ah, o meu pai não me deu não sei o que lá de presente. Aí ele constrói lá, tá ligado? Tipo, mano, é um negócio absurdo. Eu, sinceramente, acho que é muito louco isso aqui. Eu não sei o que pensar. Eu confesso pra vocês que eu dou um pouco de risada de algumas imagens. Porque é meio hilário você ver as pessoas acreditando, sabe? Tem umas imagens, assim, que beiram o completo absurdo. Enfim, eu não sei nem o que pensar, galera. O que vocês acham de tudo isso, né? E agora eu quero ver a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham de tudo isso, galera? O que vocês acham dessas imagens absurdas viralizando aos montes no Facebook? Já passou pela sua timeline? Lógico que já, pelo menos, você já viu alguma passando por aí. Fazendo um sucesso absurdo e você vendo que é um negócio falso lá e todo mundo acreditando. Tipo, um monte de comentários acreditando, né? Não todo mundo. Manda aí nos comentários, beleza? É isso, então, galera. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais. Tchau, tchau.